A continuidade de projetos estratégicos para o país, como o submarino nuclear e a segurança cibernética, foi defendida pelo novo ministro da Defesa, Raul Jungmann, que tomou posse na tarde de hoje. O novo ministro da Defesa, Raul Jungmann, destacou a atuação das Forças Armadas durante a crise política vivida pelo Brasil nos últimos meses. Militares das três forças participaram da cerimônia que marcou a mudança de comando no Ministério da Defesa. Ao longo do tremendo transe que o país viveu nos últimos meses, mais um na história da República, as Forças Armadas, desde o seu mais simples soldado até seus comandos, mantiveram inteiramente, no âmbito da Constituição, nos limites das suas competências e no respeito republicano pelas instituições. Raul Jungmann está no terceiro mandato como deputado federal. Já foi vereador, secretário de Planejamento do governo de Pernambuco, ministro do Desenvolvimento Agrário e presidente do INCRA, do IBAMA e do Conselho de Administração do BNDES. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que projetos estratégicos para o país, como o submarino nuclear e a segurança cibernética, não podem parar. E afirmou que vai buscar alternativas em meio às dificuldades econômicas enfrentadas pelo Brasil para dar continuidade a esses projetos. Eu tenho marcado, na próxima semana, uma audiência com o ministro do Planejamento, Romero Jucar, e também com o ministro Meirelles, para tratar do fluxo de recursos para que esses projetos, que são absolutamente essenciais e importantes, eles possam ter o seu cronograma cumprido. A gente não pode ter projetos estratégicos, como o submarino nuclear, como navios, como cibernética, como astros, durando décadas. Isso não é bom para o Brasil. E tampouco é bom para o emprego e para o desenvolvimento. Jungmann também citou como prioridade garantir a realização da Olimpíada. Ainda esta semana, o ministro vai ao Rio de Janeiro para monitorar o andamento dos trabalhos. Na quarta-feira, eu estarei indo lá para supervisionar todas as obras, entrar em contato com todas as autoridades e fazer, a partir daí, um monitoramento permanente dessas Olimpíadas. Agora, saiba de uma coisa. Elas vão ser realizadas, elas vão dar certo e vão dar orgulho aos brasileiros perante todo o mundo. Isso aí você não tem a menor sombra de dúvida. Nós estamos absolutamente prontos. Obrigado. Obrigado.